E aí gente, tudo tranquilo, beleza? Então, bom, hoje, mano, hoje vai ser massa o vídeo, porque, olha só, tô de madeira, não tô mais, tô de pedra, mano, esse mod é a melhor coisa, vai estar aí na descrição do vídeo, se eu acabar esquecendo, me manda lá no Twitter, pra que eu mostre pra vocês, ok? E outra coisa, galera, antes de começar o vídeo, mano, sério, olha pra essa minha fuça quadrada marrom aqui, mano, e se inscreva aqui no canal, vamos fazer esse acordo, sério, mano, tá vendo esse botãozinho vermelho aí embaixo? Sério, clica aí, clica, não vai custar nada, tu só vai ter mais vídeo na tua box, eu solto 4 vídeos por dia, eu tenho certeza que um deles tu vai curtir, vamos fazer esse trato? Tu se inscreve nesse vídeo, se tu não curtir esse vídeo, tu assiste outro, ok? E você que é inscrito aqui no teu canal, divulga pra mais amigos e me manda lá no Twitter, 3 prints disso aí, 3 amigos diferentes, e me manda print lá no Twitter, que eu vou te seguir, vou te dar Fav, RT, vou conversar contigo na DM, e beleza, vamos que vamos, galera? Vamos fazer esse acordo, então? E beleza, já deixa o seu like, se tu não curtiu o vídeo, até o final você pode tirar o like. Vamos fazer esse acordo, então? Nossa, mano, vai ser massa, velho, esse vídeo. E outra coisa, se inscreve aí no canal Stux Jogando, tá aí na descrição do vídeo, é o meu segundo canal, estamos com quase 20 mil inscritos. Mano, eu tenho certeza que a gente pega ainda 100 mil inscritos esse ano, beleza? Vamos fazer esse acordo, então? Todos esses quatro acordos... Ah, mais um quinto ou quarto, não sei. Tá vendo meu Instagram e meu Twitter? Me siga lá, porque lá eu posto fotos, lá eu posto tweets, conversando com vocês, beleza? Então vamos para o vídeo agora. Mano, hoje eu vou trollar os gringos, mano. Sério, eu decidi trollar os gringos, porque os gringos são muito difíceis de ganhar, né? Não sei se vocês perceberam, os malucos são bons. Então eu estou aqui para provar que não é verdade, mano, que a gente vai poder trollar esses malucos chatos. Por que eu não gosto muito de gringo, né? Eu acho esses caras muito bons. Aquela desculpa, né, mano? Aquela desculpa gostosa, né? Ó, pensei que já o maluco já estava vindo aqui, mano. Power, power. Eu vou levar os dois, porque eu sou gordo, eu gosto de levar todas as coisas que eu puder na minha vida. Então a gente já vai pegando aqui, ó, mano, ó. E já vai para o fish. Que pouca pedra que eu ganhei. O que é aquilo lá? Ah, seu malandro. Meu Minecraft tá dando uma travada agora. Dropei um bloco. Eu dropei um bloco, gente. Foi isso mesmo. Ah, lá, lá, lá. Não, não, vai lá, vai, vai. Pode ir, pode ir. Vai, vai. Vai. Não, não. Achei! Ele me acertou. Que isso? Que isso, mano? Tá, eu vou deixar esse maluco chato. Olha lá. Ele não para, né? Ele não quer parar. Ele decidiu. Não, eu não vou parar. Caraca, que cara chato, velho. Vem cá. Nossa, ele tá vindo em mim, velho. Olha que nervoso que ele é, velho. Nossa, mano. Que maluco chato, velho. Nossa, mano do céu, velho. Que maluco chato. Vem, vem, vem. Vem, vem, Fela. Vem. Ah, ficou com medinho, né? Ficou com medinho. Não, agora eu vou atrás de ti, velho. Não, agora eu vou muito atrás de ti, velho. Não, agora eu vou muito atrás de ti, mano. Não, deixa eu matar esse Fela. Deixa eu matar esse Fela. Deixa eu matar... Não, você matou o meu negócio ali, mano. Não gostei de ti já. Não gostei de ti. Tu também vai morrer. Tu também vai morrer. Não mandei vir pra cá. Não mandei vir pra cá. Não mandei vir pra cá, seu nojento. De uma figa, mano. Não, eu te odeio. Eu te odeio, mano. Eu odeio esse maluco. Ah, eu vou morrer. Eu vou morrer porque eu não tô conseguindo pular aqui. Bundão da preula, né, velho? Não acredito, mano. Cadê esse Fela, mano? Vem cá, seu nojento. Vem cá, seu nojento. Cara, que nojo desses caras, mano. Na boa, me deu um nojo agora, velho. De jogar Minecraft, velho. Não sei porquê, mano. Mas beleza, eu ainda tô com isso daqui, mano. Eu vou pro Fist, velho. Vou pro Fist. Já tá vindo um maluco pro Fist. Já vou jogar isso daqui. Vamos ver. Uma espada, mano. Uma espada. Uma coisa de regen. Aqui. Isso. É disso aqui que eu tô falando. Olha lá, o maluco vindo, ó. Olha o maluco vindo. O maluco vindo. O que aquele maluco tá fazendo, velho? O que esse cara tá fazendo, mano? Só joga isso, velho. Só tá... Não, não vem aqui, não. Não vem aqui, não. Não vem aqui, não. Não vem aqui, não. Que eu tô... Tô... Tô chateado com vocês, mano. Sério, velho. Que coisa chata. Nossa, mano. Que nojo desses itens. Caraca, que nojo. Eu vou ficar aqui, ó. Ah, não. Eu tô... Ah, os caras viram que eu vim aqui, né, mano? Não tem nem como. Não tem nem como continuar aqui. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu não sei porquê eu tô fazendo isso. Juro pra vocês, galera. Não sei porquê eu tô fazendo isso. Eu penso que vai ser melhor, mas não vai. Porque o bundão aqui pensa que as coisas giram em torno dele. Não, mentira. Bom, eu vou fazer o seguinte. Aqui é bom. Vou tirar isso aqui. E beleza. Ok. Eu espero que os caras não me vejam, mano. Eu vou tentar dar uma trollada fatalesca neles. Ó. Tá lá, ó. Tá ali em cima, ó. Tá ali em cima ele. Espero que ele não me veja. Espero que o maluco não me veja. Eu estou segurando o shift. Mano, eu tô borbulhando de efeitos, mano. Que droga. Ó. O cara vai vir aqui. Eu espero que ele tenha pensado que eu morri, né, véi? Isso sim. Ó, ó. Passou direto. Olha, olha. Olha. Ele passou por mim, mano. Ele não tá me vendo. Não. Eu não acredito que o maluco não esteja me vendo, véi. Será que o maluco não está me vendo, véi? Será que o maluco não está me vendo, véi? É incrível. O maluco não está me vendo, véi. Matei. Vamos tomar isso aqui. O maluco não me viu, gente. Caraca. Não, 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 não. Não, não, não. Mano, o maluco não me viu, cara. Que da hora, véi. Ah, eu não acredito, mano. O maluco não me viu. E olha que ele clareou tudo, gente. Mano do céu. Que maluco burro, véi. Caraca, mano. Eu adoro, adoro trollar os gringos, véi. É a melhor coisa. E não se esqueça, gente. Deixa o seu like nesse vídeo. Mano, tu tá aqui há seis minutos já, mano. Tenho certeza que tu tá curtindo o vídeo, né? Para, né, meu nego? Então deixa esse batuto desse like gostoso aí na descrição. No vídeo aqui, mano. E vamos que vamos pra continuação desse vídeo. Tá, adorei os itens. Parabéns aí a todos os envolvidos que me deram esses itens aqui. Né? Eu agradeço muito bom os itens. Ah, eu tô adorando não saber jogar aqui. Tô adorando. Viu? Obrigado, gente. Eu coloco primeiro as coisinhas aqui, mano. Porque... Olha lá, olha lá, olha lá. Não, não, não. Não, não, não. Que desrespeito é esse? Te odeio, mano. Te odeio, véi. Te odeio. O maluco foi pro filho sem mim, mano. O maluco foi pro filho sem mim, véi. Não, 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 não. Não, não. Não. Preciso resolver isso. Preciso resolver isso. Eu preciso urgentemente resolver isso daqui. Vai embora. Nossa, mano. Cagado, mano. Que maluco cagado da priula, véi. Nossa senhora, véi. Eu vou fazer a mesma coisa do vídeo anterior, galera. Se tu não viu, mano, vai ver que tá muito engraçado. Eu consegui trollar o cara que tava vindo aqui embaixo. Meu Deus do céu. O cara já tá vindo aqui embaixo. Tá ok. Vai. Segura o shift. Segurei. Segurei. Olha isso. Não tem como nos ver aqui, galera. Não tem como nos ver. Vamos ver se o cara vai vir aqui e eu vou conseguir tralar ele novamente, cara. Vai ser muito engraçado, véi. Vamos ver. Vamos ver. Eu deveria ir pra um lugar mais... Não, não. Aqui tá bem. Aqui tá bom. Aqui tá bom. Aqui tá bom. Ó, ó. O carinha tá vindo. Tá vindo. Veio. Veio. Tá aqui. Passou. Passou e nem me viu. Nem me viu. Nem me viu. O cara não me viu. Cara, que cara burro, mano. Mano do céu, velho. Esses caras são muito ruins, véi. Olha isso. Nossa, mano. Que absurdo, véi. Vou fazer o seguinte. Vou colocar aqui, ó. Pra eu equipar mais rápido. Beleza. Mano. Que cara burro, véi. O cara não veio aqui, véi. Mano, sério. O cara não me viu, véi. Que incrível. Mano, eu tô... Eu tô abismado, véi. O cara não me viu, véi. Mano, eu tô muito feliz que tá dando certo isso aqui, véi. Vocês não têm ideia. Vamos ver. Vamos ver. Vamos jogar essa espada aqui pra fora, véi. Beleza. Tá. Vamos esperar mais gente. Cadê eles? Tem um ali. Tá vindo aqui pro fish. Tem dois ali, ó. Ó, um acabou de morrer. O outro tá vivendo. Carlson. Tá vivo. Tá destemido. Tá ali, ó. Na tranquilidade fatal, mano. Eu não sei o que ele tá fazendo. Ele tá indo pra outra ilha agora. Mas beleza. Vamos continuar aqui, véi. Vamos continuar aqui. Eu espero que o cara venha pro fish. Ó, parece que tá vindo agora. Ou ele tá indo pra outra ilha. Eu não sei o que ele tá fazendo, véi, na real. Ó, os baús vão dar refil novamente, véi. Não, novamente não. Vai dar refil, véi. E o cara tá aqui, ó, procurando. Cadê ele, véi? Cadê ele? Mano, olha que demorado esse maluco. O que que ele tá fazendo? Ele tá pulando toda hora? Eu tô vendo o nomezinho lá, ó. Pra quem ainda não percebeu, gente. Ou ele está... Ah, segurou o shift agora. Segurou o shift, mano. Segurou o shift. Ele deve tá vindo pra cá. Ou deve tá fazendo uma ponte, né? Eu não sei... Ah, tá vindo. Vem pro fish, galera. Vem pro fish. Vamos ver. Ai, meu Deus. Tá aqui. Tá aqui em cima da gente. Ó. Mano, a gente tem que equipar muito rápido, velho. A gente tem que equipar muito rápido. Ó. Ó. Ele vai vir. Vai abrir os baús. Cadê? Ele não vai vir aqui embaixo? Caraca, mano. Esse maluco não vai vir aqui embaixo, véi. Vai dar dois segundos pra refinar o... Ai, meu Deus do céu, véi. Ai, meu Deus do céu, velho. Eu vou esperar ele abrir outro baú. Tá. Tá. Eu espero que ele não tenha me visto. Tá aqui em cima. Mano, ele tá ficando muito forte, galera. Meu Deus. Ele vai vir aqui embaixo depois. Ele tem que vir aqui embaixo. Ele tá se equipando muito, galera. Ferrou Nelson. Como é que o cara abriu o baú? Ah, tá ali. Ó. Acho que o cara vai descer agora. Tá ali, ó. Desce, cara. Mano, esse cara não desce, véi. Ó. Tá descendo. Desceu. Desceu. Vamos ver. Não, sobe de novo, seu nojento. O que você tá fazendo, véi? Mano. Vem pra cá, mano. Não, o que que tu tá fazendo? O que esse maluco tá fazendo, véi? Espero que ele não coloque tênis... Ai. Tá pulando. Meu Deus. Meu Deus. Tô com medo. Caiu. Caiu. Olha, olha. Tá loucão. Não, ele me viu. Não. Não. Ah, ele tá em calma, provavelmente. Galera. Porque ele caiu fazendo isso, mano. Ah, não acredito. Mas, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera. Muito divertido trollar os... Ah, os... Os ninjas daqui, né? Os gringos. Então é isso. Muito obrigado. Porque é isso até agora. Não se esqueça. Valeu o vídeo, deixe seu like favorito. E... Falou. Não se esqueça. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti